Música Estamos em Teresina, Projeto Rondon rolando e nesse momento estamos esperando a primeira equipe das universidades que vão estar aqui durante 20 dias. Música Integração e não só a experiência dos alunos com a realidade do Brasil que é imenso, mas também a possibilidade de estar aprendendo com outras pessoas que vivem a realidade empírica do local que a gente vai estar chegando. E também a oportunidade desde lá da saída do município com os professores, a viagem de avião, toda essa alegria que os alunos conseguem compartilhar juntos. Música